A região norte do Brasil sofre com inundações. No Pará, uma força-tarefa foi criada pelo governo estadual para ajudar os atingidos. No Acre, mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas. O rio Acre subiu 10 centímetros em poucas horas e agora se aproxima dos 18 metros. 19 das 22 cidades do Acre estão em situação de emergência. Mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas e quase 17 desalojadas. Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente visitaram cidades atingidas pelas cheias. Entre elas, Brasileia, que teve 75% da área atingida pelas águas. O governo federal liberou mais de 20 milhões de reais para ações de assistência. As cheias também têm impactado cidades do nordeste do Pará. Uma força-tarefa foi criada pelo governo estadual para ajudar os atingidos pelos alagamentos. Fortes chuvas atingem a região desde a semana passada. Em Paragominas, vários bairros e boa parte da zona rural estão alagados. O nível do rio Uraim passa dos 4 metros. No município de Ipichuna, 1.600 famílias foram atingidas. Todo ano essa enchente, a gente vai perdendo as coisas, né? A gente já não tem bastante. Aí o pouco que a gente tem vai perdendo. Todo ano perdendo uma coisa, né? As famílias afetadas receberam alimentos e colchões. Em Marabá, no sudeste do estado, uma escola segue sem aulas porque foi invadida pela água. O nível do rio Tocantins passou dos 8 metros.